A movimentação do Fênix, o Fênix, na real, não sei se você sabe, né, mas o CS foi o único que conversou com o jogador, foi a Valve, né? Conversou com o Fênix e falou, ó, a gente vai querer pegar a sua movimentação pra colocar nos bots, né? Porque o Fênix, eles movimentam igual um bot, é muito difícil matar ele. Você quer matar o Device? Você mata. Você quer matar o 5? Você mata. Você quer matar o bot Alfred, meu amigo? É, tipo... Não dá. É duro, né? Ele tem uns movimentos randômicos, né? É isso, cara. Ele dá um...